Uma goiana que perdeu 350 mil reais com jogos online está processando a influenciadora Deolane Bizerra. O Matheus vem ao vivo com a gente para contar os detalhes dessa história. Matheus, serve de alerta para quem insiste em cair nesses joguinhos, né? Exatamente, viu Manu? E é aquela questão, né? Às vezes a pessoa joga um valor, acreditando que vai ganhar, como os influenciadores publicam nas redes sociais, aí a pessoa não consegue ganhar aquele valor que ela acreditava, joga mais um pouco para tentar recuperar e aí vira uma bola de neve e depois se vê em um beco sem saída, né? Em um buraco mesmo não consegue sair daquele local. E uma goiana de 31 anos está processando a influenciadora Deolane Bizerra, além de outros influenciadores e empresas também desse meio, para tentar reaver esse valor. Esse processo, inclusive, é movido por danos morais, né? Tem toda uma questão jurídica envolvendo. E com a prisão da Deolane, aí explodiu em todo o Brasil e agora a gente, inclusive, vai conversar com o advogado dessa goiana de 31 anos, que é o Cícero Goulart, que está aqui com a gente, aceitou falar com a gente. Cícero, explica para a gente como que está o trâmite desse processo, esses jogos que a sua cliente fez, foi no ano passado, em setembro, e aí ela perdeu esse valor e agora está tentando reaver. Mas o processo já tem um tempinho já que está na justiça, né? Bom dia para você. Sim, bom dia a todos. Nós protocolamos esse processo no início do ano, porque a minha cliente chegou no escritório dizendo que perdeu toda a herança da família, muito desesperada, com a bala na confiança do pai, como contaria que seu pai é cardíaco, e estava devastada. Então, os jogos, as apostas, como vício, ou mesmo como entretenimento, tem devastado a família brasileira. E aí, nós pesquisamos em todo o Brasil, Matheus, e não achamos nenhuma tese. Eu crio uma decisão para falar, olha, essa pessoa já ganhou e eu vou colocar no meu processo. E nós falamos, olha, seu processo vai ser o primeiro do Brasil, calma, nós vamos desenvolver uma tese aqui para fechar as casas de apostas e os influenciadores digitais. Então, nós protocolamos no início do ano, agora em 2024, para quê? Para que ela se ressarce de todo o prejuízo, faz mais de R$ 350 mil em dinheiro que ela jogou em 3, 4 dias, que ela perdeu, tentando recuperar, exatamente, perde. E para responsabilizar as casas de apostas. Então, uma ação de mais de R$ 1 milhão, e a gente pede uma série de coisas ali para tentar responsabilizar as casas de apostas e todos os influenciadores que divulgaram esse tipo de jogo. A gente percebe que quando os influenciadores publicam esses jogos, eles mostram lá, olha, entrei aqui com R$ 50 mil, estou ganhando R$ 3 mil, R$ 5 mil e assim por diante. Esses comprovantes, vocês também vão pedir isso? O que vocês têm trabalhado para poder comprovar que, de fato, há uma fraude, esses influenciadores não estão dentro da lei? Isso, o processo é inédito, porque é o primeiro do Brasil em anterioridade e também na tese. Por exemplo, a gente pergunta, já que a Deolane Bezerra e outros influenciadores, eles estão falando que jogando, não é um valor e ganhando mais, eles não vão parar de jogar. Quem está ganhando não vai parar de jogar, pelo menos enquanto está ganhando. Então, eu quero o histórico dos últimos meses ou dos últimos anos, de todas as apostas dela, de quanto que ela aportou. Eu quero também das outras pessoas ou casas de apostas. Qual que é o percentual de ganho de casa dos apostadores e seus? Qual que é o contrato que você tem com o influenciador digital, ou de quem está divulgando as suas plataformas? Eles estão ganhando sobre as perdas financeiras dos apostadores, dos consumidores? Como que você faz o controle social de acesso ao seu site, às suas plataformas? Menores de idade acessam, pessoas com algum problema acessam. Então, assim, nós fechamos de uma forma que, se o juiz deferir, vai ser muito difícil, tanto para os influenciadores de tais e para a casa de apostas, elas comprovarem que elas estão ali no legítimo exercício empresarial. Como que é a sua expectativa como advogado, claro, como jurista experiente nessa área, em relação a esse tipo de processo? No caso, é o primeiro, e já ganha uma proporção muito grande. Pode ser que vire tendência, pode ser que seja mais comum que as pessoas busquem na justiça esse ressarcimento do valor que perdeu. Sim, com certeza. Com o julgamento desse processo, vai formar um precedente jurisprudencial, e a gente está muito, uma expectativa muito grande e confiante que vamos ganhar no final. Porque as casas de apostas não conseguirão demonstrar a transparência, né? E teve um estudo agora, Matheus, falando inclusive que em 99% das vezes, a casa de apostas leva sobre os apostadores. Então, assim, tudo indica que há um estratagema mesmo para arruinar a família brasileira, para destruir o seu patrimônio, o seu emocional, no sentido de obteção cada vez mais de lucros ilícitos, de jogos de azar que são proibidos no Brasil. Nós temos duas modalidades, nós temos o jogo de apostas, as bets, naquela questão de jogos, de resultados que vão acontecer ainda, e jogos de azar, movidos pela aleatoriedade, pela sorte ou mesmo pelo azar. E eu ia perguntar justamente isso para o senhor, porque as bets, elas são autorizadas no Brasil, né? Tem muitas bets aí, principalmente relacionadas a jogos esportivos, né? Como o senhor disse, jogos que vão acontecer, futebol, basquete, etc. E tem também os jogos que são chamados jogos de azar. No caso, a sua cliente, ela perdeu todo esse valor nos jogos de azar, né? Para poder ficar claro que não tem esse controle. Exatamente, foi nos jogos de azar, mas tanto as bets são autorizadas, teve uma lei no final de dezembro de 2023, que regulamentou também as apostas por cota fixa, que são essas que você está falando. Os jogos de azar são ilegais, e esses jogos que são autorizados das bets também, que são, no mínimo, imorais. Então, a gente tem que repensar isso, como população brasileira, como Estado, as autoridades têm que agir no sentido de coibir. Tanto o jogo tido como lícito, como esse que é declaradamente lícito, que é uma contraversão penal, tem arruinado as famílias, as pessoas, muita gente tirada da própria vida. Isso é muito triste. Qual que é o valor que vocês estão pedindo? Ela perdeu mais de 350 mil, a gente quer o valor corrigido, e mais um dano moral de 50 mil por instituição e por perda. Ela e o pai dela, 50 mil. No total, um pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. Tem alguma expectativa de prazo para deferimento? Como que a gente está agora? A gente sempre quer que a justiça ande rápido. Como são muitas pessoas, são oito, são cinco empresas e três influenciadores de tais, tem em Goiânia também influenciador de Goiânia, deve demorar muito, que todos devem ser citados, todos devem responder ao processo. Então, não vai ser um processo rápido. A gente espera que tenha um desfecho favorável para todo mundo, inclusive para os meus clientes. Obrigado. E o doutor Cícero Goulart, advogado que está representando essa Goiânia de 31 anos, que infelizmente perdeu todo esse valor apostando nesses jogos que são ilegais e são considerados jogos de azar. A gente vai continuar acompanhando, como disse o doutor, ainda há um trâmite legal para ser feito na justiça. Além da Deolane Bezerra, tem outros grandes influenciadores também que deverão ser citados, além das empresas que estão nesse meio, que também operam online nesses jogos considerados de azar. Manu, eu volto com você aí nos estúdios. Acho que esse caso vai servir de exemplo, Matheus, e de alerta para as pessoas que entram nisso, nesse tipo de jogo, nesse tipo de aplicativo. Eu confesso para vocês que eu não sei nem como é que funciona, porque eu nunca nem entrei. Nem tenho curiosidade. E também vai servir de alerta para os influenciadores, para essas pessoas famosas que às vezes fecham o contrato sem saber o que é aquilo que está sendo oferecido, os danos que isso pode causar, porque querendo ou não, mancha a imagem do influenciador. A pessoa que vai, vai não é pelo joguinho, vai pelo influenciador. Entendeu? Que muitas vezes está induzindo um fã, aquela pessoa que adora, que é um seguidor fiel, leal, a cair num golpe. Muitas vezes é isso, né? Obrigada pelas informações. Agradeço ao nosso entrevistado também.